Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez temos GTA V no canal, já há algum tempo não trazíamos GTA, principalmente em vídeo, e se vocês querem voltar, eu vou estar aqui com alguns subs, com 3, o Sérgio Lobo, o Johnny Abras e o Pedro Correio, um obrigado a eles, espero que apareçam aí nos comentários do vídeo, a dizer aí um boas ao pessoal. Amigos, o Silvio vai tentar fazer a missão com estes 3 malucos, que apareceram aqui ocasionalmente, se eles entram no GTA, eles os 3 juntaram-se, se convidou todos os membros do comando, todos os membros que tem como amigo, e eles entraram, os 3 não foram discutidos assim, foi ao acaso mesmo, por isso, se eles entram no GTA, sempre podes vir ter comigo, porque provavelmente eu irei gravar, se queres gravar com o Silvio, isto vai ser um GTA um pouco diferente, gravado com subs, vamos tentar fazer mais uma missão, eu quero acabar as missões amigos, os assaltos, ainda não, ainda não, ainda não, tivesse oportunidade, e quer mesmo acabar, por isso, vamos ver como é que corre, não sei se vou ter que cortar ou não, se essas coisas falharem, mas, espero que não, e, contarem aí com a ajuda destes malucos, para passarmos logo à primeira, ou à segunda, para ficar aqui um vídeo, mais ou menos, becante-se, aí vocês pediram muito GTA já há algum tempo, e, provavelmente, vamos estar, temos perto, 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 de uma live de GTA, amigos, daquelas épicas, o Silvio já vos habituou, temos aqui os novos trajes, como vocês já podem ter visto no thumbnail, um... houve um apetite, sinceramente, que teve a ver com o dia 4 de julho na América, Trevor is very pleased, Trevor is very pleased with what you're getting, so pleased, that he couldn't get here himself, tão contente que não pode vir, não, não, não é, sou eu, eu é que sou, maluco para te tornar também a ti, para quem não conhece, amigo, este é o Ron, Depois disso, todos serão ricos, e vocês podem saber-lhe melhor, o Kind Man, que gosta de animais e de filhos, e ameaça cristal, quando o sol se põe, ok, vocês vão na serraria, na floresta de Palete, para pegar uma erva, nice, Agora, é um monte de grasa, e é bem protetido, então, você tem que ir em cautivo, agora, dois de vocês, com armas e lençóis, e o que vai chegar, vocês vão ter um monte de pesquisa, e vocês vão sair daqui, agora, a equipe de grasa, vai levar o envio fora, a equipe de grasa, vai proteger-me, e eu trago o grasa para mim, e eu vou pachá-lo, com o resto da coisa para venda, e o único que temos que conseguir, são os químicos que o Chef precisa, para levar o seu labor, e então, estamos bons para venda, Trevor vai estar em contato, se tem algum problema, É tão maluco este ron amigo, é esta missão, a missão de série A, a maconha, vão até a serraria, em Paleto Bay, os balas têm um grande carregamento de maconha, lá é uma piquei, lá há uma piquei armada, peguem eles e tragam para o ron, nós já fizemos as outras 13, isto são, o planeamento para a missão, do Trevor, já fizemos a série A, a série A, a série A são todas, o pó, o caminhão do lixo, e o motocard, vocês se lembram, ali temos o lixo protagonista de todas as missões, o Silvio com subscritores, fez a primeira, o Silvio com o Crazy, com o Street, fez a segunda mais o Sérgio Lobo, também, depois fiz a terceira com o Street, com o Desert Cool Wolf, e agora a quarta com outros malucos, por isso, temos variado sempre nas equipas, vamos ver como é que corre, eu faço o golpe e perco 20 mil só, a cada ano é verdade, às vezes, não é problema, se tivermos a jogar a sério, mas, hoje fiz, hoje fiz, para mim ganhei 800 mil, vamos para o normal, roupas do golpe da seleção, escolha total de equipa, regeneração e câmara, não armas cheias, comprar corretos, já está, confirmar definições, e vamos arrancar, mesmo a vacância, que eu não consigo explorar, equipa terrestre, combate de rua, pistoleiro, eu não consigo... eu faço o Silvio, eu vou via ao West, vem, com a cabeça de preservativo, como é que está? vamos para o que aqui, amigos? vamos para o que aqui, amigos? nem sei eu já estou pronto as vezes a gente escuta mais escuta pior, não é? e vou com o meu, oh Deus que mais a gente conta é tipo... ah, vou sim vai jogar minha cabeça eu estou pronto, pronto, pronto ah, há o Vigia do Leste, o Vigia do Oeste, e depois há a equipa terrestre vamos ver o que é que dá, amigos espero que vocês apoiem, amigos, com um like neste vídeo se querem mais vídeos assim nestes que o Silvio traga aleatórias GTA para tratarmos as missões, os assaltos o Silvio vai trazer com todo o gosto missão de planeamento, oh a maconha e o Sérgio vai estar no meu compadre o meu jogador está aí, o Sérgio Lobo, o Johnny Abras e o Pedro Correia um obrigado a eles vamos tentar fazer por mim é igual pode levar lembrando ah, você está com outra Por que diabos? Esta série de financiamentos de Série 8 vai ser roubada. Vamos ver se eles conseguem dar o fanamento total aqui com este maluco. Vamos até a serradia aqui neste zentornozinho bem épico, vermelho e azul. Que isso já nem abras. Ok, então esta terra que você está fazendo. A maconha que vamos... Olha, olha, captou num carro, maluco. A erva que nós vamos pescar é dos balas. É daqueles malucos. Muito ap soulitões. Aí vamos ver o que é que vai dar nele. Vai... vai... vejo aia... ? clockues? Sério, eu ainda voho ai a trás. E agora alements. Eu tenho um suplemento de água para todo mundo. Eu estou ali a convidado que é para não me escutar. Carreiro, olha, está a ponto descapitável daquele maluco. Eu vou pegar a cena. Bora, 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 a fundo, a fundo. Cuidado ainda, se eu coloquei a manhosa. Sim, sim. Só das vezes que a feia da barra é a barra. Olha os níveis destes malucos. Olha o Sérgio Lobo, já tem nível 185. O Johnny Abras tem 76. E o Pedro Cleio tem 105. Que é só viciadões de gelar. Aí é bobo de tal, Zé. É, temos que estar todos no mesmo carro. Vocês já sabem, vocês vão pertencerem ao clã do Sils e dos Espeitos do Costume. É o Showtime PT. Basta mandarem uma mensagem no Facebook, tanto pessoal como do Sils PT ou mesmo Facebook do pessoal que é Felipe Martins. Vocês têm na descrição, vocês chegam lá e dizem, o Sils quer pertencer. Vocês mandam a vossa ID de Rockstar e o Sils adiciona-vos com todo o prazer, amigos. Porque já abriu várias vagas de pessoal que sai, pessoal que deixa de jogar e por isso o Sils vai aceitar novos membros. Ai, a sério, vai te lixar. A Jaws ficou me agarrada. Oh, porra. Tem dois malucos que vão aqui a curtir. Eles não me estão a ouvir a mim. Eu estou a ouvir a eles e vocês também os conseguem ouvir. Mas não há forma. Vocês não têm forma. Não há forma. Não há forma. Não há forma. É, temos de deixar o carro a pitar. Vamos por aqui um bocadinho a terceira pessoa. Ok, mal desviu. Estava ali um caminhante, maluco. Ai, a sério, vamos fazer um percurso do caralho. Vamos ver o mapa. Provavelmente quando eu chegar aí já não vou ter a parte de trás do meu carro. Ah, pois não. Estava a bater desta maneira. Estás à espera. Agora só, ai, a sério, em primeira pessoa fiques mal disposto neste dano. Caralho. Ou assim, diz que na parte de trás tem a imitação do Cheetah. Tipo, apartamentos lá em todas. Um caminhos manhosos. Aqui é um caminhos manhosos. Caminhos manhosos. Caminhos manhosos. Ah, é. Caminhos manhosos mesmo. Olha aí o depositágua. O Silvio, quando era miúdo, chegou a dar morgulhos numa cena daquelas. O Cheetah é mais rápido que o Terijo. Acreditem. Claro, mas o Terijo não é muito mais nem por isso. Eu tenho um bocado de medo dessas cheiras. Tipo, zonas fechadas, principalmente, que envolvam água. Eu não gosto de águas escuras. Acho que é a minha fobia, porque fico mesmo em pânico, com águas escuras. Não gosto de águas escuras, águas não visíveis. Ah, não sei. Acho que essa é a minha fobia. Acho que eu vou... E por isso tinha um bocado de receio, mas como todos iam, eu era miúdo. Naquela altura mais miúdo do que sou hoje. E naquela altura todos iam morgulhar. O Silvio também não podia deixar de... Não vir, né? Aqui em um reservatório de água, alguns... O Silvio morreu num tanque daqueles. Aquilo é um reservatório de água. Não existe palha-te por lança. Tis! Tá a dar o sono ao Silvio por quê? O Silvio já tá a gravar às tarde, já tá quase na hora. São tarde. São 11 horas. O Silvio dormiu a tarde toda, mas só que o Silvio trabalha muito cedo, acorda às quatro da manhã. E por isso... Cheguei a esta hora, às 11 horas da noite, já tô com bastante sono. Tem que descansar agora, a seguir a esta gravação. Ei, mas não consigo voltar para aí, para a estrada. Espera aí. Deixa-a ver... Para... Conseguir ir trabalhar, como deve ser. Ok, já consegui, 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 consegui. Ok, amigos. Nós vamos ter que vir para esta fábrica. Nós já tivemos aqui várias missões. Não, não, não. Oh my God, não. Não, não. Ai... Eu não sei. Ou não, é que se mexe aqui... Esquece... Ou não, é que se mexe aqui... Esquece. Já... Já estamos aqui. Um monique... Anda-se triste... É. Anda lá, Lil. Estás de fogo. Eu sei... Esta bocadinha... Eu caí, vai dar uma bola agora. Calma, calma, calma. Acalma, Silvio. Mete aqui... Mete-se aqui no fundo do carro. Ok, já tô na estrada. Oh, não vá, filha. Já se despachas não. Vá, vou deixar para lá e vou fazer a sério. Antes que haja bosta. É melhor. Vamos começar os tiros. Aqui para o resto é o César e o seu. Vamos começar a começar os tiros. Um já foi na cabeça. Dois. Uma, outra. Três. Ah, meu Deus. Eu não acredito. Já está tudo a avançar. Que ninguém morra. Que ninguém morra, isso mesmo. Calma. Eu adoro a minha cepa. Pode ver, pode ver. Eu sei que está passando como é. Está passando como é, é para o ambiente. Você não sabe. Já está vivendo. Eu não acredito que tem duas mãos. E duas estão na peça de uma arma. Claro que é o que está. Para Ron, progressa. Não vejo ninguém. Não vejo ninguém. Desculpe por Ron. Ele me fica muito nervoso. Prega de tantos corretos. Diga a sua coisa. Quanto tempo é a sua coisa, são duas nas mãos. Duas nas mãos. Duas nas mãos. Duas nas mãos. Vá! Vá! Não acredito que eu estou fazendo uma cena com o seu filho. Hum? Já viste? Não acredito. É que vem comigo para o carro. E André. Oh Johnny, já mora aí. Eu vou comigo para o carro. Já. Acho que já está. É que vai na paz, oh Johnny. Johnny Macaroni. Não é que vais, maluco? É que vem comigo para o carro. É só disparar. Olho, olha, Silvio. Não te mando. Esqueba isso, meu. Já estás a fazer sangue. Oh my God. Você está maluco. Está em graça ao caminhão, filho. Calma. Ele está naquela cena agora. Calma, tenho agora. Ei caraças, fogo. Estou a perder vida. Deixei para o colete. Bora, bora, bora. Anda, rápido, entra. Estou com o mal-senso. Estou com o mal-senso. Ah, calma. Estou a dar-me. A sério? Não vais para o meu treinador? Para aí, dito. Dito. Agora já tem aqui um caminhão de tiro. É claro. Bora, bora, bora. Segue-me, sério? O que é isso? Estou bem disso para eu seguir. Estou bem disso para eu seguir. Estou bem disso para eu seguir. Como é que eles... Mano, quem é que vocês vão? Ei, vamos esperar a volta. Vocês estão no caminho. Cuidado com eles. A gente não é para qualquer condutor. E o Silvio não é grande condutor. Mas pronto. Vamos ver como é que isso vai dar. Hoje a gente chega lá acima. Parece que é a Suíra. Se você não caia, ok? Se subir aqui para estes montes, com estes caminhões, é de malucos. Que é mesmo que você já treva. Caminhões carregados de... De nome. Porque esta pequena é pior que o Insurgent. Que se tu... Agora, Zé, é fundo. Esqueza e eu empurro-te. Bora, 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 bora. Ó Silvio, vai devagar aqui. Ou... Vai devagar aqui, mano. Vai devagar. Trava. 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 Mas o que é que vem aí? Vamos pensar o que é que está a fazer, né? É, é maluco. O que é que vem direto no Kev? Ui, ui, ele vem disparando devagar, Silvio. É que se cá lá abaixo é uma doença. Normalmente os meus amigos eu descia já aqui a montanha, mas vá. Já, já, já. Como eu não quero perder a moca, eu também não quero perder a missão. Ah, com os teus amigos é uma coisa, com os teus é outra. Isso é tudo mesmo, perfeita. Como é que o Trico? Ali tem gajos. Atenta rápido. Não tenho na noja com o Trico, mas ok. Tem gajos, começa a chamar na noja abaixo. O que é que? Bora, dispara, dispara, dispara. Agora não, não é? Ou, ah, ponhas sempre a cena dos escovetos abertos. Assim é só com escovetos. Ora. Ui, tem mais gajos. E vou ter que vir a frente, não vou ter que vir a frente, não vou ter que vir a frente, não vou ter que vir a frente. Sim. Vai aí. Ai, não, 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 não. Ai, 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 ai. O que é que eles é? Onde é que eu bati? Bati numa cena invisível? Numa parede? Oh, meu Deus. Deixa eu ir a frente. Deixa eu ir a frente. Ah, eu acho que eu vou limpar a caminho, oh. Não, 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 não. Calma. Calma, elas acham muito nervosas. Vamos ver. Oh, está ali boa da malta. Está ali malta de pilão, pilão. Não, não. Para. Para. Ai, Zé, foda. Ai, mas, então, vocês não gastam tempo, oh. Ai, não, 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 não. O carro está a arreta. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sabiam que o carro está varda, não sabiam? Ah, ah, a gente é ninjas, é? Não tinha ideia de parar. Mas é melhor nós irmos à frente, é para dar uns cabos nos olhos. É, vai haver ali uma barricada à frente. Olha um despacho abaixo. Desculpa aí. Já foi, Zé. Vocês querem ir à frente, mas estou sempre a parar, é? Por acaso, mas... Eu até consegui ter assim uma cena, mas... Vai para a frente. Vai para a frente. Está a arranjar a maneira de comprar uma carrinha. Não tem os carros perto do lado, está de ver? Quer dizer, agora não, mas... Eu vou fazer um... Isto é mesmo assim, o... O plano de Showtime é vocês jogarem com os outros e tipo, eles vê-se que são amigos que jogam... Jogam... Juntos. Caralho, eles se conheciam antes de... De entrar no comando e depois começaram a jogar os meus amigos. Isso é... É mesmo essa a intenção. Há muita gente diz... Cils, eu gostava de jogar convosco... Porque não tenho ninguém para jogar... E vocês terem essa oportunidade... A juntarem-se ao nosso clã... E de jogarem com mais pessoal e conhecerem pessoal novo. Isso é... É um dos... É um dos... Fundamentos. Oh, eu vou morrer! Eu vou morrer! Ah, sério? Não morro! Ah, olha das bolugas! Mato! É, mas sei, é ainda rápido! Vem cá, vem cá, mas espera! Olha aí, se eu quando chegar eu tiro os cafés para vocês! Ah, e sai da frente! Oh, motoc... Moço, não estou correndo a vermelha! Olha moço! Caralho! É, mete lanche, caralho! Mete lanche, moço! Olha aí isso! Não morro! Mete lanche? Lemme? O outro já vai estar para botar caloço além antes! Para aí, espera aí o que é que é que é? Esquecei... ...este aqui é muito... É com desídeo, é disparado, é uma monovelante e eu estar assim na metralhadora! Haha! Mesmo à veicência! Oh, meu Deus! Sai da frente! Oh! Olha inimigo! Não dizia nada a gente aqui! Olha, uma fora essa! O quê? É no inventário! É no inventário... Ui, que eu tenho gente atrás de mim! É... Ninguém me vai ajudar, né! Nós temos uns 3 minutos, mano. Uns 3 minutos, pois. Pensei que o Silvete caçasse na roda e ia ao tempo. Ai, eu nem vi. Não é vista? Oh meu Deus, foda-se. Eu assisti-lhe aos cafés quando chegar lá, na boa. Se tem gente aqui atrás deles parece que já não está. Como está a pé? Quando chegar ela ao pé já não vai. É tipo... E agora é para onde, Zéz? Para a direita. Se vocês não fizerem merda. Vamos sim, tem calma. Calma velho, estás muito nervoso. Vamos lá. O tempo é até chegar lá, não é? É para chegar lá. É, nós não estamos aqui pertinho, mano. Temos aqui um quilometro, vá. Não é nada. Já não há mais ninguém a partir aqui. O Silvete vai agora não lhe. Ok, agora já podemos fazer porcaria. Portugal! Portugal! Agora já podemos fazer porcaria. Zéz, estes não são mauspa, não? É para eles chegarem. Não é nós que chegarmos, acho que eu. Não interessa, vamos falar. Deixa eu ver se o Silvete passa aqui. A maneira é que não prenda aqui o autocarro. Pronto. Ui, Zéz. Ui, Zéz. Vais que entregar o technical. Olha o que vai ocupar o mesmo nos cornos. Pronto, já está. Ai, tudo cheio de coisa. Não há bem que... Está feito, não está? Olha o Ron. Está feito. Podia cheirar essa erva há 10 minutos atrás. É mais pequeno, essa é 10 minutos. Já cheirava... Se ele já cheirava isso, é 10 quilometros. Ah, 10 minutos? Descarrega uma parte de uma radio. Olha o cara com o meu cabelo. Ai, o gajo está muito maluco, não está? Estranho. Vai lá, descarrega isso, mas não metas dos bolsos. Eu tenho um quilômetro aqui ou não? Ao menos que algum de vocês querem ficar com a Tina. Não, ninguém quer. Ora, narrem-se. Está feito. Missão de treinamento concluída. Se eles o bronze, não é? O mais e mais nu. Óbvio que é a Tina. Mas vá. Estou bom. Mais um passo para o nível 72. Se eles já... Vem jogado muito pouco de GTA. E não sobe nenhum, não é? É tipo a Tina no último golpe, nas missões. Está feito mais um vídeo, José. Já sabem, aquele likezão. Porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui!